A receitinha de hoje vai ser conserva de machixe. Eu já dei uma limpadinha nele, uma raspadinha. Agora eu vou cozinhar ele com um pouco de sal. Vou colocar água até cobrir aqui os machixes. E aí, levar ao fogo. O machixe já cozinhou até ficar molinho. Vou desligar o fogo, deixar ele esfriar um pouco pra gente colocar no vidro. Porque eu não tenho um pote de vidro, né? Vou colocar um de plástico. Então, eu tenho que esperar esfriar. Pessoal, já cozinhei aqui o machixe. Eu deixei ele molinho, tá? Nem contei quantos minutos, porque tinha uns mais duros. Daí, eu deixei ele até ficar molinho. Assim, ó. Até você espetar nele, o garfo entrar. Mas eu não furei ele, nem nada, tá? Deixei ele inteirinho. Vou usar o machixe, uma cebola cortada em pétalas, tá? Eu cortei ela em quatro. E vou usar uma pitadinha de cominho, sal, um pouco da água do cozimento. Se precisar, vou usar toda essa água. E o vinagre. O vinagre eu tô usando de maçã, gente, que é o que eu tenho aqui. E aí, eu vou colocar nesse pote, porque eu tô sem o pote de vidro aqui no momento. Daí, eu vou colocar o machixe. E aí, eu vou colocar a cebola. Vai ficar uma delícia, gente. Eu vou deixar ela bem azadinha pra conservar bem aqui, porque nesse que eu tô no sítio, não vai pra geladeira essa conserva. Então, essa conserva vai ficar no vidro aqui e a gente vai comer ela todos os dias, pra não demorar a usar, né? Porque não tem geladeira. E aí, eu vou colocar um pouquinho aqui do nosso cominho, pra temperar aqui um pouco esse machixe. Só um pouco. E orégano. Ó, um garfinho de orégano. Vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de estopa de sal. Fica bem preparadinho. Vinagre. A gosto, tá? Ficou bastante, né? Vou colocar um pouco d'água no cozimento. Mais finada. Até cobrir aqui agora uma xixinha de cebola. Ó. Ó, gente, coloquei bastante. Ó, foi mais de meio litro de vinagre. Agora, vou deixar ele tampadinho. Nesse potezinho. E amanhã, adiante, a gente já pode começar a comer, que daí ele já vai tá mais conservadinho aqui, que já vai pegar mais o sabor do vinagre. E aí, como eu disse, se tivesse geladeira, você pode conservar. Se você for fazer aí na sua casa, conserva na geladeira, tá, gente? Até consumir toda. Eu vou deixar aqui fora da geladeira, mas a gente vai consumir o mais rápido possível essa conserva, porque não tem geladeira. E, então, é isso. Espero que tenham gostado aí da dica. Compartilha, se inscreva no canal, se você ainda... Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário aí, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.